Na novela Chocolate com Pimenta, todos os doces da fábrica foram feitos especialmente para as gravações. Em média, eram produzidos 3 quilos de bombons de chocolate por semana. Também foram criados mais de 10 mil bombons cenográficos em 15 formatos diferentes. As embalagens foram inspiradas em modelos ingleses de 1920.